Fala pessoal! Beleza? Que alegria! Estão de volta com mais um vídeo aqui no canal Cabine da Voz Pra você que é inscrito no canal Cabine da Voz, você já sabe, aqui no canal tem de tudo um pouco E pra você que caiu de paraquedas neste vídeo, já se inscreva no canal Cabine da Voz Ative as notificações pra você receber todas as novidades do canal, beleza? Ah, e não se esqueça, comenta neste vídeo de qual cidade você está assistindo Deixe o seu like e compartilhe pra todo mundo, hein? Agora você vai conhecer a história do pão borboleta, que é tradição na cidade de Carangola, Minas Gerais Uma bela cidade da zona da Mata Mineira, quem vai lá come o pão e compra pra levar pra casa Porque esse pão é saboroso! Este pão borboleta é um pão especial, tradicional de Carangola, Minas Gerais Pessoal, este pão aqui, ele veio da padaria do Zé Maria, lá do bairro Triângulo É um pão tradicional da cidade de Carangola, tá? Esse pão borboleta Pra quem é de Carangola sabe do que estou falando E pra quem já ouviu falar sobre a história do pão borboleta Sabe que este pão é tradicional na cidade É um pão especial, saboroso, fofinho, tá? E dá até água na boca Estou falando aqui sobre o pão e a gente sente água na boca porque é um pão especial Sabe aquele pão sovado? Ele é praticamente aquele sabor, mas é um sabor especial É um toque especial da cidade de Carangola E tenha certeza que este pão é famoso, tá? Este pão é tradicional da cidade, muito especial, saboroso, fofinho Já lavei minhas mãos Eu vou cortar ele aqui, ó Olha só Olha Este é o pão original da cidade de Carangola Quero até aproveitar e mandar um abraço Para toda a equipe da padaria Do Zé Maria, do bairro Triângulo Na cidade de Carangola Parabéns aí Por este pão tão especial Olha só, gente É um pão E cheiroso, tá? Muito cheiroso Este é o pão de Carangola É o pão borboleta É um pão muito saboroso Especial Comenta aí se você já experimentou o pão borboleta da cidade de Carangola Comenta aí no vídeo Se você gosta desse pão Conta a sua história pra gente Alguma curiosidade do pão borboleta da cidade de Carangola Você pode comentar aí Contar a história pra gente Tá bom? Sempre a gente vai trazer novidades aqui no canal Cabine da Voz Já se inscreva no canal Ative as notificações Para receber todas as novidades Beleza? Então fica combinado Este foi o vídeo de hoje Apresentando o pão borboleta da cidade de Carangola, Minas Gerais Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Até logo E aí Obrigado.